E aí pessoal, hoje eu vou falar sobre a segunda temporada de Alice in Borderland que voltou na Netflix depois de dois anos e de muita espera uma das melhores séries japonesas dos últimos anos que acompanha a vida de Arisu, que é um jovem gamer que acaba sendo colocado num jogo real, num tipo de realidade paralela então essa segunda temporada ela fala mais ou menos essa mesma premissa é a continuação do jogo, que é super violento e vários personagens vão morrendo assim como foi na primeira temporada, pra quem já assistiu já sabe mais ou menos como é que é se você está aqui pela primeira vez, sou o Júlio Colbert, dá um like no vídeo, curte canal pra não perder nada tô sempre falando sobre séries, filmes e tudo que tá acontecendo na cultura pop então o Arisu, a Usagi e seus amigos vão tentar sobreviver pra tentar sair do jogo realmente é esse o maior desejo do Arisu, mas ele vai notar que as coisas não são bem assim já no primeiro game é completamente violento, também vai ter bastante cenas de violência assim como teve na primeira temporada, num jogo muito parecido com aqueles de tiro de videogame só que são pessoas reais que estão sendo as vítimas e acaba que essa participação deles de início vai ser bem violenta e eles tentando correr o tempo todo, é uma série de ação e estratégia que não perde o fôlego do início ao fim eles vão ter que usar toda a sua inteligência e perspicácia pra conseguir ir vencendo os jogos e acaba que eles descobrem algumas coisas que são bem importantes nesse vídeo aqui eu vou falar mais ou menos até o quarto episódio que é quando se encerra mais um arco e se você ainda não assistiu, dá um pause que a partir de agora vai ter spoiler então nesse primeiro jogo acaba que eles arregam, na verdade eles não conseguem enfrentar o adversário e eles meio que fogem e bolam uma estratégia pra enfrentar um segundo chefão que é mais ou menos as fases que eles chegarem então nesse primeiro eles não conseguem, só fogem, fogem o tempo todo e aí eles tentam enfrentar um novo chefe que vai ser bem interessante esse segundo jogo, que talvez seja o principal arco dessa primeira metade dessa segunda temporada e o chefão nada mais é do que um vocalista de uma banda de rock japonesa aliás canta muito bem, se for o ator mesmo que canta e ele também foi galgando ali com seus amigos de banda até que ele chegou a ter uma posição de destaque e aí eles inventam um jogo de uma equipe contra a outra num labirinto de containers e esses são jogos bem legais e a gente vai ter um personagem bem importante nesse arco que é o Tata, que é aquele personagem assim meio que lembrou mais ou menos o amigo dele que morreu na primeira temporada ou que tem um nome engraçado, o Shota e vai ser mais ou menos parecido achei meio que espelhou na primeira temporada que é, digamos assim, um personagem mais sensível que vai ajudando eles, vai mostrar direitinho a história dele, a jornada dele como personagem e como ele vai se tornar herói dentro desse segundo jogo que por fim eles conseguem vencer usando bastante de estratégia ao mesmo tempo eles descobrem que os personagens que conseguem passar de fase vão se tornando os chefões da sequência que eles se chamam de cidadãos e também que a Usagi não quer sair dali ela teve uma vida muito ruim por causa da história do pai dela que acabou desaparecendo na montanha até hoje a gente ainda não sabe se ele acabou falecendo ou não até acredito que de repente ele possa aparecer no jogo daqui uns episódios, mais pra frente ou numa outra temporada mas também nessa a gente vai ver alguns personagens que são da primeira temporada em termos de flashback e um bem especial que vai aparecer e que vai fazer parte da equipe um personagem que é totalmente não confiável segundo jogo, ele leva mais do que um capítulo pra conseguir fazer todo o arco do jogo e a gente vai ter uma outra história que daí também foi bem interessante que é até onde eu vou ir contando nesse vídeo aqui depois eu faço um vídeo falando da segunda metade da série falando do final nesse outro jogo os personagens estão presos e eles precisam descobrir quem é um dos chefões ali também mas ao mesmo tempo ele é um jogo de confiança eles precisam então contar qual é o naipe que está aparecendo atrás do pescoço naquele colar para os outros e tentar confiar nas pessoas indo até o final eu achei bem perspicaz porque teve personagens bem violentas teve personagens mentirosos ali então o Ninjiru Murakami que é aquele personagem todo especial que usa uma roupa diferente ele vai tentar descobrir quem é o verdadeiro rei de copas aí nessa prisão então ele vai usar toda a sua inteligência toda a sua estratégia essa parte foi muito mais estratégia do que os episódios anteriores os episódios anteriores foram muito mais focados na ação então foi bem legal assim essa mudança de ritmo também na narrativa para mostrar que também é uma série de estratégia junto com a ação aí acaba que isso fecha digamos o primeiro arco dessa primeira parte da história e a gente vai entrar numa outra que vai contar a origem de algumas pessoas que já estão lá há muito tempo nesse mundo alternativo nesse mundo que faz com que eles joguem pela sua vida mas isso é um assunto para o próximo vídeo se você já assistiu esses quatro primeiros até a metade do quarto primeiro escreva aqui embaixo o que vocês acharam desses episódios se vocês gostaram se está no nível da primeira temporada eu achei que sim curti bastante o início dessa segunda temporada escrevam aqui embaixo o que vocês acharam um abraço e até o próximo vídeo